Ando corvo que tem dourada lambarizada a galeia! Hoje eu quero uma mulher bonita porque não tolero mulher feia! O nosso esporte aqui é na pressão, tem pegada e não pode perder o galeio! Estamos chegando em Jabuti pra mais um ano de rodeio! A galera da fratidão gritou! Vai! Alô aí, segurou, segurou, segurou! Tchau mandou um alô, alô, ex-presidente Jovão, ele tá de capacete! Ele é do desatino, o touro é o desatino do Beto Tribula! Pula! Alô, mano, é Filipe, alô, dona, vai o povo lá de Siqueira, campo! It's my life! É de cima do buebo, né, muito em você! O bala, sua porteira foi embora, o touro do Beto Tribula, entregou desatino! Ai, ai, ai! Acorda em cima da tua mão, pegou, mandou a botina dele! Vai tudo, irmão! Eu avisei que aqui tinha pulo guardado, companheiro! Larrando, Fábio Aguiar! A nota dele, a nota dele, seus mar, a nota! Eu só vi a nota do boiadeiro, o rodeio de touros! Ele não teve nota, então não teve oito segundos, só teve trinta segundos, então não tem nota! Cinco ponto trinta segundos o tempo dele, não atingiu os oito segundos, não tem nota! Ai, o rodeio, então! Fábio Aguiar! O quê? Loco, moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa virado! O quê? Ela é demais, demais! Corpo, moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa virado! De Jair Costa, do vinte, é do sinistro, do Beto Tribulato! Ele é de conselheiro marido, é que o rodeio tem sequência que pega no breu, moçada! De negado, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas suas vidas e de marcação, assim não dá! De negado, tem pro curacha, saia já do meu pé, juro que tentei te fazer melhor! Hoje tem a rodeio, hoje tem show com Christian e Cristiano, hoje lá em cima no palco, a moda deles é essa aí, né, Darcy? Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, da vida! E foi pra cima do boi, foi pra cima do Belo Junior Plus, como é que tá lá? De Jair Costa, do vinte, é do sinistro, ele é de conselheiro marido, o touro é sinistro, da F.E.G. do Beto Tribulato! Abre por causa do sinistro, pegou de Jair! E agora, está na cara que eu amo você, e agora, está na cara que eu amo você, e agora, a minha verdade, A minha razão! E você, em touro! Ele é o senhor, nas leis, nas peles da Silva, ele vai no bumerangue da F.E.G. do Beto Tribulato de Ribeirão do Pinhal, é ele! A minha parteira foi embora do governo, é ele do Beto Tribulato, puxou a corria do selê, e me acordou em tudo! F.E.G. do selê, pra ser quatro vezes o melhor tropeiro do Barretos, aqui derruba pra tola e passa por cima, aqui não tem pra ninguém, aqui é a F.E.R. Fábio Aguiar Fábio Aguiar Meu coração vira em carvão, meu peito vira em brasa. Quero uma mulher bonita, porque mulher feia e feijão descome lá em casa. Aí, bonito! Quantas négoas encontro de ti. Quanta dor eu sinto agora. Ele é o Andrés Pires, o Fernando do Traficante do Beto Tribulado. Ele é de Paranavaí, o prefeito Bona. Ele é de Paranavaí, foi embora ele, foi embora o Wesley. O Elis Pires pegou o Wesley, pega ele, o dono do Beto Tribulado. O Traficante agora é o meu. Agora pegou, balançou em cima da tua mão. Vai embora, pode por lá. King of Rye. King of Rye. King of Rye. King of Rye. Rock, rock, rock. 83 pontos, anota dele, 83 pontos, anota. Aí tem pulo guardado. É o Max Pegueira no general do Beto Tribulado, é o general. Eu sou fã desse tourinho. Preste atenção nessa máquina. É rodeio em touros. Equipe Beto Tribulado teve um touro que pulou na final do Barreto na Copa do Mundo no mês de agosto passado. Agora o touro pra ele, o touro pra ele é o general do Beto Tribulado fazendo a Roma. O povo de saudade longe do seu beijo, o coração não para de acelerar. O quê? Quase a duzentos por hora, batendo no peito, criadas querendo voar. Se embora. Se embora. Se embora. Se embora. O general é do Beto Tribulado. O que é gostoso aqui, ó? O que é gostoso aqui, ó? As mulheres aqui dão um grito pra me ouvir vocês. Alô, mulher pistoleira! Porque ela é pistoleira, cordoleira, seu coração, fiquei sem ela nem pera. Deixe esta vontade dividida, quero estar na tua vida, caminhar o teu caminho. O Claudinho, o Adão, o Vaselete, o Cão Bé, o Macaco Louco do Beto Tribulado. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Que papo é esse aí, velho? Que papo é esse? Segura aí, que papo é esse? Fica pagando pau? Que papo é esse de dizer que eu tô pagando pau? Você não faz o meu tio, vou ver se cara é real. Inventar uma modinha... Segurou, segurou, segurou. Vem, Macaco. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você fica... Olha a bruxa! Olha a bruxa! Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada. Ou me aceita de uma vez, ou nada nada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. É o Fernando Enguique, máfia chinesa do Beto Tribulato. Ele é de arco-íris, é São Paulo, ele é de arco. O Fernando Enguique é máfia chinesa do Beto Tribulato. Fazenda Roma! Vamos dar um abraço pro Laurinho. Fernando Enguique, é o Fernando Enguique. É máfia chinesa do Beto Tribulato. Vai tribulato e lugar boas hoje. Uma camisa lá da Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo Barretos. É, patrocinador da Prama. Braço em Beto. É conteúdo em touro, tá no jeitinho da... Safada, bandida, com minha ida. Vai chorar, ingrata, fingida. Você vai sofrer, pode esperar. A chinesa foi em cima do boi. Agora o boi não levanta a cabeça, não dá cano de sonhos pra ele. É máfia chinesa do Beto Tribulato. Além do Cedro e Porteira. Quatro pra ele. Vai lá, chora. Boa, beija-poro. Boa, beija-poro. Vai dar seu calor pra quem não te conhece. Quem? Sai da minha vida. Busque um outro amor, você não me merece. Chinesa do Beto Tribulato. Boa, 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 boa. Eu mando um alô pro pessoal da querência da biquinha. Alô pessoal da querência da biquinha. O amigo Claudino já chega adiantado aqui. Aí ele boteu em touro. É máfia chinesa do Beto Tribulato. Ali, Fernando Henrique é o nome dele. É roteio em touros é ele. Agora ele é de arco, ele é de arco. Ele é de arco-íris abriu. Foi embora na máfia chinesa do Beto Tribulato. Tem rontos com o Chico no portão. Foi embora agora. Agora é na tua mão. Agora a rodou. Escapou a mão da corda. Aí tudo embora. Larrando Fábio Aguiar. Ele é de arco-íris Fernando Henrique, o nome dele. Ele é o pão de o Carvalho, é no desengano do Beto Tribulato. É o outro lado de arco que vem. A moçada hoje tá tudo muito contente assim mesmo. Como é que tá vocês? Tudo bem aí com vocês? Hoje é dia de beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais. Comigo vem. É beijar na boca. Tudo pra ele, é tudo pra ele. É Cláudio Adão, é desengano do Beto Tribulato. É de arco-íris. O animal, é desengano do Beto Tribulato. Alô, deputado Chico da Princesa. Aqui o sistema é federal, companheiro. Aqui é federal. Um abraço. Alô, meu amigo deputado estadual Kelsey. Alô, Jorginho. Alô, Cidão. Alô, Dona Maria. Alô, Giovanni. Alô, galera da Prefeitura Municipal. Alô, meu amigo Canto. Como é que tá você, companheiro? O touro pra ele é o Cláudio Carvalho. Não dizem que sim. A ótima que porém. Já valeu a encerra. A minha coitura foi embora. Já despontou a boiara. Despontou o boi. Pegou, pingou. Aí, Cláudio, vai, Cláudio Carvalho. Agora na tua mão. Agora na mão. Mandou o braço atrás da nuca. Preto do queixo. Preto do queixo pula fora. Parou, parou. É Lancaster do Beto Tribulado. Quatro vezes a melhor do Baguetão. Ele é o Alessandro Antônio Andrade Alper. Ele é de São Pedro do Turmo. Lancaster é o nome da máquina. Alessandro Antônio Andrade Alper. O pessoal que vai hospedar a nossa equipe lá na cidade de Pinhalão. Como é que é o nome? Alô, presidente Varley. Alô, a galera do rodeio. Um abraço muito forte ao Benete. O fofão tá aí. Abriu a porteira. Foi embora do Lancaster. Deu um cavalo de pá. Agora pegou. Alingou. Em cima da tua mão. Botou em cima da mão dele. Pegou. Mandou o braço. É só parar. É só parar. Mandou o braço nele. Pulou picado. Foi do Nigo. É só parar. É só parar. É só parar. É só parar de cá. É só parar. É só parar pra ele. We're calling a trap. E o quê? I can't walk out. Vem. Because I love you too much, baby. Agora! I can't walk out. I can't walk out. Galera do Bradesco. Tá aí. Alô, galera do Bradesco. Mudou o chão. Mudou o chão. Levante a mavo. Smart car. É marrom. A porta despontou. A boiara. O touro do Beto. O tripulado. Pegou. Pulou. Picado. Pulou. Dobrada. Agora pegou. Pulou. Pula. Pó. Como sentiu a roseta? Sentiu a roseta? Não teve pra ninguém. Touro Campari. Do Beto Tribulado. Torrando. Fábio Aguiar. Aí, bonito. Pica com a nota com 65 pontos. Depois dessa. Segura um pouquinho o rodeio. É o Gabriel Toguente. É o Gabriel Toguente. Ele vai no Touro Maracajá. É o segundo colocado do Nerda. Semana retrasada. O touro é do Beto Tribulado. É o Gabriel Toguente. O touro Maracajá do Beto Tribulado. Esse touro, esse touro deu campeão. É o campeão. Esse touro deu campeão. E telema com barba no mês de agosto. É o Maracajá do Beto Tribulado. Preste bem atenção. Aí tem pulo guardado. O compa aí. Essa é linda, ó. Aí é bonito. Simbola. 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 E agora a Gabriel. A boiteira foi embora. Já vai bater pra Goddard. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Pegou em cima da mão dele. Pegou. Pulou. Picado. Pulou. Dobrado. Vai ficar pra Goddard. Em cima da tua mão. Agora. Pegou. Balançou. Ai, ai, ai. Pula fora. Maracajá do Beto Tribulado. Meu pai do céu. O que? A nota dele. A nota dele. A nota do Gabriel. A nota do Gabriel. 81 pontos. Eu seguro um pouquinho. O rodeio. Cadê o pessoal da VT Cine? Rodeio em torno. Fábio Baguiar. Tamo indo embora. Tamo indo embora. Maguiar. Tá valendo a pena. Ele é o Wagner. Goberto França no DNA. Ele é de Andradina. É o campeão da etapa Ribeirão do Pinhal. O torneio do Beto Tribulado. DNA do Beto Tribulado. De Andradina. Valeu muito. Poder estar com vocês nessa noite. Os grandes esportes do Brasil. Valeu a pena estar com vocês. Valeu a pena. Valeu demais. Vem nele. A última da nossa equipe. Fábio Baguiar. É o Wagner. Goberto França. É o Vaguinho. Ele é o campeão da semana passada. Semana retrasada. Lange Beirão do Pinhal. O touro pra ele. O touro pra ele. É o DNA do Beto Tribulado. Ele é paulista de Andradina. Toro da FR lá. Só quero o quê? Eu só quero que você entenda. O meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos. Quando o amor chegar. Ele é o Maximiliano Oliveira. É do Toro Gué de Guaquim do Beto Tribulado. É de Andradina. Maximiliano é você. Te dei o sol, te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimento. Seja hoje também aqui o meu amigo Cláudio Mané Felipe. Um abraço muito forte a vocês. Obrigado do carinho. Lançar a manhã. Foi para o Toro, Toro. É a Rádio Guaquim do Beto Tribulado. Deixa eu tocar um pouco a moda deles, Magalhães.